O Senhor é minha luz e salvação O Senhor é a proteção da minha vida O Senhor é minha luz e salvação O Senhor é a proteção da minha vida O Senhor é minha luz e salvação De quem eu terei medo O Senhor é a proteção da minha vida Perante quem eu tremerei O Senhor é minha luz e salvação O Senhor é a proteção da minha vida Ao Senhor eu peço apenas uma coisa E é só isto que eu desejo Habitar no santuário do Senhor Por toda a minha vida Saborear a suavidade do Senhor E contemplá-lo no seu tempo O Senhor é minha luz e salvação O Senhor é a proteção da minha vida Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver Na terra dos viventes Espera no Senhor e tem coragem Espera no Senhor O Senhor é a proteção da minha vida O Senhor é minha luz e salvação O Senhor é a proteção da minha vida O Senhor é a proteção da minha vida